Tropa passando aqui no começo do vídeo só pra avisar vocês que eu tô com um novo canal Onde eu vou tá colocando só gameplay editada lá Então se você gosta de vídeo super editado, corre lá, o link tá aí na descrição E é nóis, agora bora pro vídeo Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução Comprando pela Rei dos Coins você consegue pagar bem mais barato Também recebe cashback pela compra Link na descrição Rapaziadinha, vamos lá fazer plays Era aqui de Xavierzão da massa Eu não sei se eu vou cagar Gojô com tentáculo Fala aí, chat, Gojô tentáculo, mano Os emblemas que eu vou tá utilizando É o padrãozão, né? Do Chavisca, não tem o que fazer Vou com esses daqui mesmo Não, vou contendo a cidade pra sobreviver um pouco mais E é isso aí, né? É Gojô, então bora Bora que bora Ó, bora, vamos jogar com o papai Bem-vindos ao... Você tá muito sabida Fala assim, ó, vamos limpar o Wave Fala aqui, olha aqui o papai jogando O papai vai te ensinar a jogar Começaram no Blue Não, não aperta não, Estela Eu vou apertar não Eu vou apertar Um, dois, três É, um, dois, três Ó, tô indo aí nessa Gold aí A Carmilla tá subindo Eu vou apertar Oi Fica bem Ó, 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 ó Eita, perola Cuidado pro card, mano Papai, eu vou... Você consegue, papai Eu consigo, filho Você promete? Ó, puxou ela, puxou ela Ó, segurei a X aqui Ó, o card tá aqui Calma aí, filho Caçar, caçar Vamos no Red dele, mano Caçar, velho É Nossa, o Marcelo tá ali embaixo Fechando Nossa, papai Fechamos o Red dele aqui Fechando lá Cuidado aí, mano Tô aqui no Red Tá bom, calma Tem alguém vazando O pessoal conversando aí, mano É o palito Eu vou multando então Mas eu vou acompanhar vocês Tá, vamos, tropa Vamos jogar multado Que nessa tem até mais liberdade Pra conversar, né, cara Dando o fato que a Estela Tá conhecendo as letras, né Então Ah Ah O Marcelo tá caindo Toda a partida, velho Pode apertar Oi Calma aí Não, não aperta não Não aperta não com o papai Se você apertar, vai Vai quebrar Ó, vem com o rei Vem Você viu? Papai Oi Eu vou apertar Azul Vou apertar azul Não, não é pra apertar Que temos Eeeh, corre Talbatas Aí, beleza Deu pra segurar os três ainda Nossa, velho Mas mesmo assim Nós estamos famosos, né Não tem jeito, tropa Só vou limpar na ult mesmo, cara E sei lá Eeeh Puta, pior que eu fiquei sem mana, cara Eeeh Eeeh Não, não, calma aí O dedinho do pai não Você quer jogar? Não, papai vai usar seu dedo pra jogar Tem que ser rápido Ó, tropa O dedinho da gameplay, velho Isso, isso Tá jogando com o papai? Hum Cuidado Usa esse aqui Usa esse aqui Ah, não Não dá Tem que ser mais rápido Mápido Calma aí, calma aí Vem mais pra trás Com a cabeça Isso Pode ficar assim Vamos Isso, assim É rápida Mas espera, não Não é pra apertar, não Tem que esperar Tem que achar um inimigo Ó, tem um aqui Não, não Duas mãos, não Só uma Eita Não, mexe o dedo Não, filho Fica com o dedo parado Ó Eita Tomamos Ela é ruim Ah, papai Ela é ruim Ah, vamos Toma aí daqui Vamos lá Nós vai ganhar, né? Você consegue? Sim Ok 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 Vamos, calma Você está comprando os itens Espera Calma Você está muito afobada Agora sim, ó Apertar sozinha Não, apertar sozinha não Apertar sozinha não pode É perigoso Ai, corre Não, calma Não, calma Não, aperta não Ó, vamos pegar a tartaruga Ih Nossa Olha aqui, olha aqui Vem pra trás Tá na frente do papai Então vamos pegar aqui, ó Oi Calma Calma, espera Ainda não Tem que esperar Eita Ah, ele foi salvo Filha Ele foi salvo Não aperta nada Não aperta Até ganhei Ganhou Passou de fase Uhuhu Vai sim De fase Uhuhu De fase Até conseguiu Conseguiu É Tá com sono É É Tá com soninho Tá de noite Ainda não é noite Vai dar noite ainda Calma aí Não entra na frente do pai não Vem cá Deita aqui Fica deitadinho no pai Calma aí Calma aí Seu papai tá na roça É minha vez Ah, não deu Não deu Papai É minha vez Talvez Vamos Não, lá em cima Tá perigoso, né Tá, mas vamos lá Nós temos que defender a torre Não tem Mas tem que defender Filha Senão vai cair Agora nós vamos Lá pra baixo, né É É O pai mandou É o Eren Eita Saiu atrasado Filho Tá com isso aqui É o Gojo Você lembra do Gojo? Vamos cantar Tá vendo? Canta O feiticeiro mais forte do mundo O feiticeiro mais forte do mundo Satoru, Saturu, Saturu Lembra? Expansão de Dome Senta, não lembra? Quero a música Calma aí Calma aí, meu Deus do céu Tem ataque de fofura, é Papai, eu te amo Também te amo, meu amor Vamos, dá o dedinho, vamos jogar Cuidado, cuidado Calma aí, cuidado Ela fica colocando o dedinho assim pra frente Aí fica difícil Né? Né? Né, né? Calma aí, calma aí, filha Cuidado Cuidado, não, não Faz assim não Senão não vai perder Você quer perder? Não Nem eu Ai Papai tá cheiroso Ou papai tá fedido? Eu tô cheiroso Tô cheiroso? Não, eu tô cheiroso Eu tô fedido Eu tô pedido Eu tô pedido Eu tô cheiroso Eu sou É cheiroso Eu tô cheiroso Nós dois Tá cheiroso? Hum Mas tem aquela conta do YouTube de hacks ainda? Tenho, cara Tenho Só pra escraçar esse react Eu tô passando que eu não posto lá, mano Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo muito, muito, muito Eu te amo muito Eu te amo muito Te amo muito Te amo mais Te amo mais Te amo mais Te amo 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 Cuidado! 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 Calma aí! É agora! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ah não! Nós tomamos gameplay! Calma aí! Calma aí! Calma lá! Calma lá! Calma! Deixa o pai jogar direito! Vamos ver, filho! Calma lá! Pera aí, filho! Calma! Eita! Calma aí! Pera aí! Papai tomou! Pera aí, papai! Pera aí! Pera aí! O que? Você vai sair? Pera aí! Eu vou sair! Pera aí! Eu vou sair! Pera aí! Eu vou descer! Pera aí! Eu vou descer! Pera aí! 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 Nessa derrota, a Estelinha bufou a gente E é isso Estela, pela derrota vai ficar 14 dias sem comer Nossa, mas nosso time A Estela jogou melhor que nosso time Olha o estado do nosso time A Estelinha Não tem jeito, é bancas né Tá bom, desculpa E grow hard about what you want to be Step 4 F*** everybody